Aí começa a peleia, moçada. E latente suas veias pulsou. E seu ídolo, Sebete Arajú. Sua coragem inspirou com bagualismo e gritando. Chula, meu galo, Leonardo Maison. Aqui chegou. Música E esse é o missioneiro. Lembrando que é chula, missioneiro, velho. Não é troca. Vamos lá. E, e, e. E agora eu chamo ele, que vem lá de caixerinha. Representa o CTG Reício da Saudade. Leonardo Moisés Silvano é o nome da fera. E, e, e. Orgurem ser provinciano, lá das bandas da capital. É o galo Leonardo Moisés Silvano, pilhando com o extinto animal. O sangue no bolho grata, igual dava em boca de Redomão. São cinco anos de enarte, de muito suor e tradição. Aquele grito entalado na garganta, aos poucos vai se desprendendo. E cada passo executado vai deixar essa arena tremendo. Que se gritem, mano a mano, numa chula velha campera, mostrando pra toda essa plateia. Que coração de julhador, não bate, só plateia. Aplausos Aplausos Abertura 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 Hoje a coisa vai ser feio na minha vida Segundo passo, o missioneiro Ele é quem vem lá das missões Leonardo Maison É o nome da fera O argentino Tchau, tchau. 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 rapaz que nos surpreendeu, jovem menino que está aí representando a região missioneira nessa grande final, Leonardo. Leonardo de Lima Maisão, vamos lá, esse é o nome da fera. Música 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 E ao sexto passo para o missioneiro, Leonardo de Lima Maisão, lembrando a todos que são dez passos para cada concorrente. Hoje a coisa vai longe, vamos embora meu galo, e esse tu passa. Música 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 Isso é bom, Colorado é bom. Música 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 E agora começou o fim da caminhada. É o oitavo passo. Vamos lá cooked, vamos lá fazer nada mais, Srca. A hora é agora, momento é esse, o meu gás, se deixar para depois não faz mais. Música Lá das missões, vamos lá, Bilgalo, GDF, Osfarrupilhas, é isso? Lá das missões, vamos lá. Lá das missões, vamos lá, Bilgalo. Está chegando o fim, é o oitavo passo para te caminhar. Bilgalo e GDF, representando o rancho da saudade, que fez como tema de entrada e saída, essa modalidade que é diferente e é diferenciada em cada rodeio. É chuva, Bilgalo. Bora lá, Bilgalo, GDF, ancho da saudade. E a arena da chula é lotada nesse instante. O que está achando aí, meu amigo, Zé Emilidesma? Está emocionante, o troço está pegado, tio. Tem muito achando pela frente, mas está lindo, está bonito. Tchau. 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 Leonardo Moisés Silvano, é o nono passo, está quase no final da caminhada, Leonardo. Os ensaios, os preparos, estão tendo tudo agora lançados nesse palco sagrado. Vamos lá, Leonardo, ele que vem do rancho da saudade da cidade de Caxeirinha, Leonardo Moisés Silvano, primeira região tradicionalista. Cria e escorado por ele, Guilherme Leite, que pelo que me lembro, seguiu meus passos. Primeiro pastor sul que ele ensinou fui eu. É isso aí, vamos lá, bora, gurizada. Ele é xiripada. Vamos. Ele é xiripada. Ele é xiripada. Peço agora uma salva de palmas para Leonardo Moisés, é o seu último passo, se despedindo hoje do palco do Renato. É o décimo e último passo. Pessoal, se tiver alguém da coordenação do Enarco, nos deixaram que nem cavalo de índio hoje aqui, sem nada na boca. Ontem tinha três ajudando, hoje não tem nenhum. E vi com o seco. Vamos lá, se vem alguém para nos ajudar. Algum peão cultura, essas coisas aí. Me dá um pouquinho mais. Me dá um pouquinho mais. É o Eduardo Leite, né? Votou nele. Pode me dar mais votos. Ei, ei. Vamos lá, mais um. É a tua despedida, meu galo. Vem com a força firma, meu galo. E pode botar de a faca a bancar. Não, tá. Velha chula individual, que vem das remotas eras, na solidão das taperas perdidas. Numa ervação. Marcaste, marcaste o pampa imortal. No repicar das chilenas e nos olhares das morenas que exaltam os sapateadores. Que abram o peito, que abram o peito os cantadores. E que berrem as cordonas nos pachos. Porque chula, chula não é o mais um. É dança, tem índio macho, num desafio. Por amores e meta chula missioneira. É dança, tem índio macho. Vivanya é uma dasiar. É dança, tem índio macho. Vem com ataca, vam com ataca. Vem com ataca, vam com ataca. Por amores e meta. Vem com ataca. Vem com ataca. Vamos bater palmas na prisão do presidente Jardimão. E agora eu quero entender uma salva de palmas para Leonardo Moisés Silvano. Esse é o presidente Moisés Silvano. Agora seu mestre chora, seu julhador. E deu uma pá, e deu uma pá, e deu uma paradinha para o tocador. Agora seu mestre chora, seu julhador. E deu uma pá, e dá uma paradinha para mim também. E aí 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 E aí